Jesus, como o Senhor é precioso. Nós te louvamos, nós reconhecemos o que o Senhor tem feito em nós, né, Senhor? Quero te convidar com as suas palavras a exaltar o Senhor. Renda gratidão a Ele, né, Senhor? Renda gratidão a Ele, né, Senhor? Jesus te chama, é. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Deixe todos os seus erros pra trás Venha hoje, não espere mais Jesus te chama Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Maravilhoso 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 O nosso salvador Cante aleluia Cante aleluia Cristo vive Maravilhoso Maravilhoso O nosso salvador O nosso salvador O nosso salvador Cante aleluia 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 Cristo de Jesus Jesus Maravilhoso O nosso salvador Cante Aleluia Todos se curram Todos se curram Porque Ele é o Senhor Cante Aleluia Maravilhoso Maravilhoso Não há outro como Jesus Não há outro e não haverá Cante Aleluia Toda a terra está cheia da sua glória Cristo viveu E nós te exaltamos aqui neste lugar Todos se curram Todos se curram Porque Ele é o Senhor Cante Aleluia Cristo viveu Todos se curram Todos se curram Porque Ele é o Senhor Cante Aleluia Cristo viveu Todos se curram Todos se curram Porque Ele é o Senhor Cante Aleluia Cristo viveu Cristo viveu Cristo viveu Cristo viveu Cristo viveu Cristo viveu A CIDADE NO BRASIL